Fala galera, mestre do acabamento na área, esse vídeo aqui vai ficar sensacional Vai ser uma parede geométrica, aqui é o nosso escritório Aqui vai ser aonde a gente vai gravar os vídeos, fazer as lives Futuramente a gente tá preparando ainda E a gente vai fazer essa parede geométrica aqui Não tem em nenhum lugar uma parede parecida com essa Nem no Google, no YouTube, não tem Por quê? A gente vai usar o aço cortem como fundo pra parede geométrica Vai ficar um espetáculo O aço cortem que a gente tá usando aqui Vai ser o aço cortem da Dry Leves Vamos usar o aço cortem da Dry Leves Vamos pintar todas as cores com o rolinho antigota da Atlas E todas as tintas que a gente tá usando aqui foi comprada na Verão Tintas Se você quiser esse aço cortem da Dry Leves Aqui embaixo, na descrição do vídeo Vai tá o site pra você comprar E digitando na hora da compra Mestre do acabamento 0,40 Você ganha 5% de desconto Então vamos parar de enrolação Vamos pro vídeo Esse vídeo vai ser top Vocês vão ver essa parede aqui depois de pronta Vai ficar um espetáculo Então já deixa o seu like E se inscreve no canal se você não é inscrito Pra ajudar muito Isso aqui tá dando muito trabalho pra gente fazer Eu nem gravei a parte de colagem da fita Porque isso aqui como é geométrico vai de cada um Isso aqui é muito pessoal A gente quis fazer esse desenho aqui É um quadrado Aqui vai entrar outro Essa parte aqui vai ser branca E o fundo aço cortem Mas você pode fazer do jeito que você quiser Então a parte de colar a fita Fica a critério de vocês Então vamos embora pro vídeo Pro aço cortem a primeira coisa que a gente faz É entrar com um fundo marrom O fundo marrom é a base pro aço cortem Galera, primeira de mão aplicado do marrom Tá? Aqui a gente usou o CCX e o marrom café Nós misturamos os dois E aplicamos a primeira de mão Vou esperar secar Ele seca muito rápido A gente acabou de fazer Já tá seco Então vou só esperar só mais um pouquinho Pra secar os recortes E vou entrar com a segunda de mão Mas olha só o aspecto que já fica Tá vendo? Fica um aspecto bem rústico Bem parecido com o aço cortem mesmo Agora é só esperar secar um pouquinho Que eu vou vir nessas partes que estão mais claras aqui Fazendo as manchas E vocês vão ver aí no vídeo como é que vai ficar no final Galera, demos duas de mãos E pro meu gosto Eu vou dar mais uma Tá? Não precisa Tá vendo? Vocês estão vendo aí Já tá bem no aspecto do aço cortem Mas eu vou dar mais uma Nas partes que estão mais claras Porque é o meu gosto Terminamos aqui Demos três de mãos Pra mim agora ficou legal Pro meu gosto E agora a gente vai entrar na parte mais importante Que é o manchamento Então agora a gente vai fazer a ferrugem Do aço cortem Porque o aço cortem é um ferro É um aço enferrujado, né? Então agora a gente vai fazer a ferrugem Com o laranja Tá? E o que a gente usa? Uma bombinha de flit Que você tem em qualquer mercado Qualquer loja você acha Uma bombinha de flit Então a gente vem Despeja o laranja aqui dentro E começa a fazer o manchamento E isso aqui é aleatório O que você achar Onde você quiser mais ferrugem Você vai jogando laranja Tipo a gente vai querer aqui Que comece o ferrugem daqui E vá de levinho aqui pro meio E aí 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 Bom, aço cortei pronto E agora a gente vai entrar com os tons aqui Que vai ser os tons da logo Então aqui vai ficar o vermelho Aqui vai ficar o cinza E aqui vai ficar o branco É as cores do mestre do acabamento Vermelho, cinza e branco O nome das cores que a gente tá usando Vai tá tudo na descrição desse vídeo Todas as cores foram compradas lá na Verão Tintas Eu vou deixar aqui embaixo Todos os telefones e endereços da Verão Tintas Entrega no Rio de Janeiro todo Tem 5 lojas aqui pelo Rio de Janeiro É a loja parceira nossa Então todos esses materiais a gente comprou lá O site da Dry Leves Pra você que quer comprar o Aço Cortem Também vai tá na descrição do vídeo E todas as cores, os nomes das cores Vai tá tudo na descrição Então depois no final vai lá E veja E já se inscreve no canal mais uma vez Se você não se inscreveu lá no início Então vamos embora Aqui eu vou entrar primeiro com o cinza O cinza vai ficar aqui Como aqui não secou ainda Então a gente vai fazer todo esse recorte aqui sem fita Tá? 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 Finalizamos a parede geométrica. Essas cores foram escolhidas por causa da cor da nossa logo. Vermelho, cinza e branco. Vermelho, cinza e branco. E a gente quis dar um ar industrial, colocamos aqui o aço cortem de fundo, né? Como se essa parede aqui fosse de aço. E a gente pintou essas partes aqui com as cores da logo. E agora tem esses dois pininhos aqui, que essa parede aqui é a parede do nosso escritório. Então, nada melhor de fundo do que botar um quadro top. E o quadro que a gente vai botar é esse aqui, ó. Placona dos 100 mil. Ah lá, agora matou de vez. Então galera, tá aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Passo a passo de como fazer uma parede geométrica e o passo a passo de como fazer um aço cortem. Mais uma vez lembrando, se você quiser comprar esse aço cortem, tá o site aqui embaixo. Você digitando mestre do acabamento 040, ganha 5% de desconto. E as outras tintas, todas compradas na Verão Tintas, que também tá aqui na descrição do vídeo. Todos os telefones e endereços das lojas. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço pra vocês. E até o próximo vídeo.